Olá pessoal, mais uma vez aqui juntos para dar uma dica de uma alimentação saudável, de uma coisa diferente. Hoje a dica é creme de beterraba com gengibre. A beterraba é um legume que nós costumamos usar normalmente em salada e normalmente cozida, mas ela pode ser consumida crua, ralada em uma salada ou ela pode se transformar em uma sopa. E a dica de hoje, a ideia que nós vamos trazer para vocês é uma sopa com gengibre, que vai ser boa para a saúde, a gengibre é termogênica, a beterraba é rica em vitamina B, ela é boa para a pele, ajuda o sistema circulatório, ela tem inúmeras propriedades, inclusive anticancerígena. Então tudo isso juntos vai fazer uma diferença. E uma coisa fácil, a ideia é que vocês vão para a cozinha com dicas fáceis e esse é o nosso papel, essa é a nossa sugestão de dica para hoje. Vamos lá? Simples, rápido, poucos ingredientes. Então nós temos aqui 3 beterrabas, um pouco de alho poró, uns dois dentes de alho e uma base de batata. O que eu fiz aqui? Eu cozinhei duas batatas com água apenas e bati no liquidificador. Essa é a nossa base da sopa. Vamos lá para a nossa receita? Primeiro, vamos ao liquidificador, colocando as nossas beterrabas. Eu vou colocar um pouco de água aqui já para acelerar e ajudar a bater. Vou fazer um pouco de barulho, certo? Rápido, simples assim. Agora vamos aquecer a nossa canela. Como muitas pessoas não gostam de tempero forte, e vamos combinar que comida sem tempero também ninguém merece, né? Então vamos enganar. A gente colocou uns dentinhos de alho aqui no meio para dar um saborzinho e o alho poró. Bem simples, um pouco de azeite. Eu sempre prefiro o azeite ao óleo. Muito pouquinho o azeite. Só para aquecer a panela e nós já vamos começar com a nossa sopa de beterraba com o gengibre. E antes de bater tudo para a panela, eu bato um quebracinho do gengibre aqui já no finalzinho. E o gengibre é muito de gosto. Tem gente que gosta com mais, tem gente que gosta com menos, então nós vamos deixar ele mais suave. Vou fazer só mais um pouquinho de barulho. Ó, esse tanto de gengibre eu vou usar a metade dele. Vou colocar aqui e vou bater mais um pouco. O gengibre já se misturou. Aí nós vamos pegar aquela nossa base de batata e misturar aqui. Um pouquinho mais de alho. Um pouquinho mais de alho. no nosso cardápio de sopa. A Avelã, aquele gastronômico, tem 22 cardápios de sopa. Diferentes, com sabores que explodem na boca. Já congeladas, que é para facilitar a vida da dona de casa, que não tem tempo hoje de ir para a cozinha. E olha gente, quanto tempo eu demorei para fazer essa sopa? Muito rápido! Então, se você tem uma beterraba na geladeira e está lá perdida, de repente transforma ela na sopa. Mais uma beterraba, uma batata, já dá, olha aqui, que coisa mais linda, olha a cor dessa sopa. Além da gente comer com os olhos, nós vamos ter esse sabor explodindo na boca. Então, não tem desculpa para a dona de casa não ir para a cozinha. Agora vamos acertar o sal, para ver como que ele está de sal e pronto. Para o prato e do prato para o estômago. A beterraba é meio adocicada, então ela perde um pouquinho mais de sal. Mas, também cuidado com o sal, porque o sal sobrecarrega os nossos vinhos. Então, nós temos que aprender cada vez mais a sentir mais o sabor dos alimentos e menos o gosto do sal. O brasileiro tem muito essa de sal, do paladar de sal. E isso não é legal. Rapidinho. Esquentou, como a beterraba já é cozida, não precisa ficar muito tempo no fogo. Você misturou, aqueceu, pronto para ser servido. Eu vou colocar no prato para vocês verem como fica bonito. E nós vamos... Olha a cor disso daqui, gente. Uma outra forma de servirmos a beterraba. Olha que prato bonito e diferente. Se você gostou, curta a nossa página, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós temos o Facebook, Avelã Ateliê Gastronômico. Nós temos a nossa página do YouTube. Nós temos o Instagram. Então, o que eu quero é que vocês curtam, se inscrevam. Porque aí vocês vão receber um e-mail das novas receitas que nós vamos estar postando semanalmente. Espero contar com vocês. Um bom apetite para todos aqueles que ousarem fazer uma sopa de beterraba. Até o próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.